fala galera ele é autobus na área mas o vídeo começando aqui no canal se você não é inscrito para já se inscreve aí já deixa aquela moral para o canal né também já comenta e os vídeos estão achando beleza então ela fazendo um vídeo hoje pra vocês para mostrar ali uma dica simples né como fazer a limpeza que do painel do gol quadrado como falei pra vocês no vídeo anterior lá que fiz a limpeza do vídeo lá para não embaçar né eu não recomendo cara realmente já aconteceu comigo né eu não recomendo você acaba passando o painel aquele o silicone né fica bonitinho fica brilhosinho que até acho um cheirinho massa gostosinho cheirinho do painel ali dentro do carro cara mas aquele depois que seca pega sol pelo menos aqui no gol aconteceu já comigo no gol quadrado né como não tem desembaçador no ar condicionado né aquele aquela costa que fica do aqui do silicone ela vai meio que evapora cara e vai para onde vai para o vidro aquele no vidro para vira como se fosse uma costa de gordura cara e como faz frio chove em basta de um jeito que não adianta você ficar com paninha ali passando que não vai desembaçar não vai limpar só realmente lavando todo o vidro de novo é como falei para você lavando ele com álcool depois passando o detergente né para tirar aquela costa de gordura e não deixar embaçar mais aí eu vou fazer um vídeo vocês aqui bem tranquilo uma dica simples né alguns amigos meus fazem também já recomendaram também vi bastante gente falando como limpar o painel né que você vai precisar bem simples mesmo né aqui um sabãozinho de coco né é um pincelzinho ou uma esponjinha você poder passar ali né eu vou mostrar para vocês o processo e também um paninho para você passa para tirar excesso ali da do sabão que você vai passar e que vai precisar também né aqui ó de um potinho vocês vão conseguir ver um potinho com água aí que vocês vão fazer vou pegar aqui o sabão de coco galera é tranquilo é sabão mesmo sabão de coco né é para a limpeza meu não agride o painel tá galera pode usar tranquilo sem problema né você vai fazer vai pegar o sabãozinho de coco vai tirar tiras dele aqui ó e vai jogar no na água ali para você fazer como se fosse uma pasta galera para fazer como se fosse uma pasta você dilui ele bem vou fazer uma pasta aí você vem com o pincelzinho passando ali para tirar sujeira já vou mostrar para vocês a sujeira que tá no painel se essa câmara vai focar bem certinho vai mostrar para vocês né mas tá bem sujo também é empoeirado deixei acontecer isso para poder fazer o vídeo tá galera então faz tempo que eu não não limpa que o painel deixei ficar bem empoeirado a gente poder fazer o vídeo vou fazer que certinho a a pasta aqui do sabão de coco né e já retorno para mostrar para vocês aqui o procedimento de fazer ali de passar o sabão de coco como fazer para limpar o painel para ficar tranquilo que vai dar certo então olha como está meu painel agora no hoje é que faz tempo que eu não limpo ele então galera não sei se a câmara vai ficar bem para aproximando mais para vocês verificar como também sujo aqui o meu painel tá aqui do lado do do passageiro né também sujo mesmo faz tempo que eu não limpo ele deixei acontecer dessa forma de poder fazer o vídeo né pode também empoeirado tá mais do que sujo né tá empoeirado na verdade né aí essa é uma dica que você pode passar tanto no painel quanto nas partes plásticas aqui dentro do carro da parte interna né então como também empoeirado mesmo tá todo o painel assim galera se você passar a mão que eu tiro acho que a porreira com a mão né mas eu deixei acontecer mesmo isso a gente poder fazer bem certinho o vídeo e mostrar o resultado para vocês depois ó beleza fazer a solução que ela já volto com o resultado da solução como tem que ficar né e já volto para poder passar mostrar para vocês ali como que faz o processo beleza então galera ó já fiz aqui a mistura né o sabão de coco jogo uma pasta né pega um pouquinho de água lá um pouquinho de água ali pega o sabão de coco corta em tiras né fica mais fácil pedacinhos pequeno e vai mexendo ele aqui até legalmente uma pastinha faz sabão né vai virando essa bolha aqui ó tem pra vocês estavam aqui ainda né mas vai mexendo ele vai virando uma pasta se ele ficar muito é grosso muito espesso você acaba adicionando um pouquinho de água vai mexendo para ficar certinho e é tranquilo galera você vem aqui ó e só vai passando ele com cuidado né já tem um paninho em mãos aqui para não é para você não fazer muita sujeira né e vai passando ele aqui no painel para fazer a limpeza vocês viram como tá bem sujo né agora vou passar para ver se a gente consegue limpar bem aqui esse painel sempre com cuidado galera para não não fazer muita sujeira no próprio carro né e recomendo você fazer isso desculpa o barulho galera tô aqui na é igual bem na principal né então passa bastante carro eu recomendo vocês fazer isso galera bem na sombra tá passar esse essa limpeza aqui do painel na sombra galera para evitar de hora que você está passando já e secando o painel para não ficar dá mais problema então faz na sombrinha ali bem certinho vai ficar sujeira galera espero né que no vídeo a câmera pegue bem certinho como que tava o painel antes a a sujeira antes né mas para passar em tudo galera faz tempo que eu não limpo né então e lembrando que não agride né como é como é sabão de coco né sem problema nenhum com cuidado né para fazer muita sujeira você passa tudo ele aqui ó depois você tem com um paninho e vai tirando o excesso entendeu galera ó e aí 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 você vem limpando aqui galera ó tá passando o nosso sujeiro que já sai galera ó sujeira que sai do excesso aqui né você vai passando ele aqui ó vai tirando o excesso vai tirando agora o sabão que ficou ó pega um pano né sai limpando ele bem ó você vem com um paninho úmido ali só para tirar o excesso mesmo do lugar onde fica o sabão vocês vão ver a diferença que vai dar olha a sujeira que sai né sai um pouco da vocês vão ver depois do resultado vocês vão ficar abismado né não sei se na câmera vai pegar bem o resultado entendeu galera mas pessoalmente o resultado é incrível incrível então galera é terminei aqui o processo né até acabei fazendo um pouco mais né passei em tudo do painel ia fazer só um paliativo só que no comecinho só para mostrar para vocês acabei passando em tudo né me empolguei acabei dando resultado ali eu gostei pra caramba não sei se a câmera vai pegar bem mas olha ali a diferença que deu cara se olhar bem certinho a diferença aí como que faz né vou falar para vocês faz aquela pasta com sabão de coco passa ela ali com o pincelzinho ou até mesmo com uma esponja né aí depois você vem com um paninho úmido ali para poder tirar o excesso é como se tivesse uma lavagem cara está lavando o painel ali com sabão de coco na verdade e olha como a diferença que deu cara nossa absurda não sei se a câmera vai pegar bem mas é aqui pessoalmente cara tá muito diferente até parece que foi pintado o painel inclusive até meu irmão passou aqui agora a pouco perguntou se eu tava pintando o painel porque ele viu que tá bem limpo na verdade né então tá bacana gostei do resultado se vocês gostaram do vídeo deixe seu like e comenta também comenta aí se vocês tem outra técnica para poder limpar ali o painel né se vocês conhecem deixa aí registrado nos comentários porque se alguém tá vendo o vídeo não se identificou com essa técnica não gostou dessa forma mas quer conhecer outro você já deixa um comentário ali né e às vezes eu também posso pegar e tentar fazer esse essa dica que vocês estão dando nos comentários beleza valeu até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.